Bom dia, queridos! A câmera tá torta! Grazi Bittencourt, canal Homem-Flor, acho que continua torta, mas tudo bem. E eu vim mostrar pra vocês algumas plantinhas que eu arrematei. Uma, na verdade, quem arrematou foi uma cliente, que eu acho que é uma crássula, tá super florida. E uma outra, que eu também acredito que seja um calanchoi. Ó, aqui eu tô falando que eu acho que é um calanchoi, essa daqui. Não sei, tô chutando mesmo, ó, esse galinho aqui quebrou. A florzinha é assim. Eu tenho florzinha aberta, vou virar a câmera pra mostrar. Não reparem, por favor, na sujeira da mesa, que eu tô fazendo vídeo e eu acabei de replantar. Olha só, a florzinha dela, a planta é assim, ela tem essa folha, é peludinha, aveludada. Cumprida com as bordas denteadas. Eu acho que é um calanchoi, não sei. E a florzinha dela é assim. Olha, deixa eu ver se eu consigo. Olha que graça. Ela não abre mais que isso. Eu tô observando já há alguns dias. Ou, São Paulo está muito fria e chuvosa e a flor não tá abrindo por completo. Então, ela dá um pendão alto, né? Com o cacho de flor na ponta. A flor aparenta ser... Cadê a flor? Cremezinha com algum detalhe em rosa nas pétalas. Achei muito bonitinho, resolvi arrematar. Este sedum tá dessa cor por causa de sol. E a outra plantinha que eu falei, que eu acho que é uma crássula, olha que coisa mais charmosa. Eu acho que é crássula por causa das flores, tá, gente? Mas eu não sei a ideia dessa planta. Olha que coisa mais linda. Achei ela muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo afastar. Olha, a folha dela... Parece a superfície da folha de uma jade. Apesar do formato ser diferente. E olha a beleza dela toda cheia de flor. Se alguém souber a ideia dela, eu super, super agradeço. Outra planta que eu arrematei, que eu achei bem interessante, é essa daqui. É uma planta de bulbo. Eu gosto das plantas de bulbo, né? Aparentemente não tem muita graça. Eu comprei querendo ver o desenvolvimento dela, ver se dá flor, alguma coisa. E ela já tem um outro bulbo que tá saindo aqui, ó. Mas não sei que planta é. Outra que eu arrematei três vasinhos pra fazer um arranjo. É um sédum. Achei muito bonitinho, muito bonitinho. Vai ficar pendente. E aí eu piro, né? Porque eu amo planta pendente. Olha que rosetinha mais charmosa, bem fechadinha. Achei de uma beleza incrível, incrível. Os três vão virar um vasinho. E essa outra, que também é um sédum, segundo meu produtor. Eu também não sei a ideia dele. Ele fica roxinho no sol. Tá bem colorido, ó. Dá pra ver aqui. Bem colorido no sol. Também fica pendente. Meu produtor olhou pra mim e falou assim, Graça, você tem certeza que você vai levar isso? Você tem voo, ele é tão lindo. Ele falou assim, nossa. Ele falou assim, isso é uma praga. Onde cai, brota. Eu falei, então é esse que eu tô querendo. Porque já tô imaginando ele pendente. Não tenho ideia de como seja a flor. Mas eu acho que vai ficar um charme. Um charme. Então aqui eu terei mais um vaso pendente. E aqui eu farei mais um vaso pendente. Bom, um vídeo de curiosidades apenas. Pra vocês verem as últimas aquisições da Graze. São plantas simples. Mas que eu tenho certeza que quando ficar aquele vaso cheio. Vai ficar um escândalo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas lindezinhas. São as três últimas que são minhas. A primeira e as três últimas. A segunda planta não é minha. A planta de uma cliente que vai partir daqui de casa. Depois do feriado. Bom, o feriado que eu tô comentando é sete de setembro. Porque hoje é dia quatro de setembro. Dia que eu tô filmando, fazendo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!